E olha só, a partir de hoje a unidade do Detran de Aracatuba passa a atender dentro do shopping Praça Nova, viu? Funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Apesar dessa mudança, gente, no Poupa Tempo ainda tem um posto de atendimento do órgão para quem precisa resolver assuntos relacionados à habitação e também documentação de veículo. O shopping fica na Avenida Carlos Pereira da Silva, número 6000, no Guanabara, em Aracatuba.